Oi, você tudo bem Ana? Tudo bem, eu quero lhe agradecer pelo trabalho feito hoje por todo esse carinho que o senhor teve pela Comunidade Escola Portão em nome da equipe do Portão, muito obrigado Obrigado Tá vendo? Nada com publicidade, né? É verdade Tá aqui, ó, Comunidade Escola Acho esse programa sensacional, sinceramente Uma boa ideia Uma boa sacada E um bom exemplo, né? Pra todo mundo aí E vai dar muito ainda